Oiê, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e mais um vídeo de comprei por influência Isso mesmo, porque sim, eu sou uma pessoa super influenciável, cada dia mais eu tenho certeza disso E nada mais justo mostrar aqui produtinhos que eu comprei por super influências de outras Youtubers, Instagrams, influências como um todo, né? E gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu joinha pra mim e se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito O batom que eu tô usando é o da Ricoste, é o Lude, tá? Que é esse tonzinho aqui, mais de rosa, bem fofinho Ele é um batomate, mas eu estou com um lip balm por baixo, tá bom? E vamos começar Pois bem, reuni aqui 10 produtinhos pra poder mostrar pra vocês Pra esse vídeo não ficar tão longo, né? Tô voltando aí com essas propostas de vídeos mais curtinhos Menos de 10 minutos Vídeos longos só quando forem vídeos de make, porque vocês sabem que eu não faço adição Então fica aqueles vídeos bem longões, né? Então vamos lá Vou começar com um produto aqui que não tem nada a ver com make Mas que eu fui super influenciada a comprar Porque vocês sabem que sim, eu sou a louca do hidratante Eu amo hidratantes E não podia ser diferente Eu tinha que ser sim influenciada por alguém que também ama muito hidratantes e perfumes, tá? E esse daqui é o Baunilha de Madagascar da Lina Tiva Spa de Oboticário E eu fui super influenciada pela Priscila Lima Quem não segue a Priscila Lima, por favor, sigam gente Ela tem dicas maravilhosas de hidratantes E pra quem são amantes de perfumes Ela também tem dicas incríveis de perfumes E lógico, vou aí em busca de todas as dicas que ela tem de hidratantes E esse daqui eu não me arrependi Porque ele tem aquele cheirinho adocicado que eu amo Eu sou uma formiguinha de plantão Então sim, fiquei bem apaixonada E não tinha como deixar de indicar aqui a minha influência por parte da Priscila Lima Vou agora com um produtinho que não podia deixar de ser influenciado em paletas Eu tenho que falar com vocês da Bem Basiquinha Da Bianca Andrade aí pra Paiô, Boca Rosa Beauty E essa daqui eu fui super influenciada pela própria Bianca Andrade, a Boca Rosa Porque ela falava tanto, tanto da paletinha E a princípio eu não quis adquirir a paleta de sombra Porque eu achei de fato bem basiquinha E eu já tinha muitas paletas básicas Mas, nossa, eu preciso dizer pra vocês que eu estou apaixonada nessa bichinha Que ela é puro pigmento Que ela é muito, muito boa E que está se tornando uma das minhas favoritas Então, fica aqui a minha influência por parte de Bianca Andrade Preciso falar que a Bárbara Lopes também me influenciou Ela me influenciou a comprar essa belezinha aqui Que é a esponja da Mariana Saad E o que eu tenho pra dizer pra vocês é Todo mundo que puder comprar essa esponjinha, compre Eu já estou pensando em comprar mais uma Pra deixar aqui de reserva Gente, ela está sequinha e ela já é mega macia E ela úmida É simplesmente pura maciez Ela aumenta muito de tamanho Ela espalha magnificamente bem o corretivo, a base Então, muito feliz com essa influência aí Vou com duas influências da minha queridíssima Jessica May Que é uma das youtubers que eu mais gosto, tá? Ela me influenciou com dois produtinhos E o primeiro que eu vou falar é o corretivo da Visela Ainda nem testei, gente Mas, quer dizer Agora que esse vídeo está indo ao ar Eu já devo ter testado Mas hoje que eu estou gravando Eu ainda não testei Mas, simplesmente, preciso dizer Que quando eu vi a Jé Mostrando no Instagram Eu fiquei enlouquecida Eu disse Eu preciso testar este produto Então, depois que ela fez vídeo e tudo mais Nossa, fiquei enlouquecida Comprei E como eu disse Hoje que eu estou gravando esse vídeo Eu ainda não testei o meu Mas, com certeza Quando esse vídeo for ao ar Eu já vou ter testado E, com certeza, eu vou estar apaixonada Quem lembra que a Jéssica fez comparação Dessas bebês com as rudinhas Eu surtei Simplesmente Eu adquiri a Ruby Achando que seria que eu iria mais usar E, pasmem A que eu mais uso é a Desert Inclusive, o meu cantinho Hoje é com a Desert Ela é maravilhosa Amo aição Mas eu acabo usando bem mais essa daqui Porque, no meu dia a dia Eu não uso tons tão ousados Assim, pra fazer Ou como que eu vou Apenas quando eu realmente vou gravar Ou quando eu vou viver a minha vida social Digamos assim Na minha vida profissional A gente tem que ir pros mais basiquinhos Tá bom? Mas, essa influência aqui deu muito certo Porque eu sou apaixonada Na pigmentação Em tudo dessas paletinhas da Ruby Vamos agora de Preciso falar de Nossa Eu esqueci sobre o nome dela Mas É o canal da Ludmilla Gente A Ludmilla Ela é a louca dos importados Assim E eu comprei O Board This Way Da Too Faced De essa versão mini aqui Por indicação dela Tá? Porque ela falou Que tinha uma versão mini Pra carregar na bolsa Tananã Eu disse Oi Preciso conhecer Preciso testar E Sucesso Aí foi um dos meus queridinhos Dos últimos tempos Tenho usado bastante Essa daqui que eu tenho É a Light Tá? E Como eu uso pra clarear Fazendo um trucão Ela dá super certo Próximo produto Vamos falar de Celi Pina Que me influenciou Com dois produtinhos A Celi Me influenciou Com a segunda versão Do iluminador Do iluminador Do iluminador de Make B Tá? Que é esse aqui Que é muito maravilhoso Tem comparação dele Lá no blog Com a primeira versão Porque quem me influenciou A comprar a primeira versão Foi a Claudinha Stolko Que não parava de falar Que desaparecia A iluminador gringo E é isso mesmo E Não ficou aí De fora A Celi Quando veio Essa outra embalagem Que eu achei Inclusive Que era uma nova versão Ela tem uma Uma reformulação Realmente Tem cores bem Próximas Mas eu não podia Ficar sem Essa belezinha Tá? E outro produto Que ela me influenciou A comprar E que é A que eu tô usando No dia de hoje É a base Nude Me De Natura Una A minha cor É a Castanho 22 Ela me deixa Um pouco mais bronzeada Mas nada que eu não consiga Resolver ou usar E eu preciso dizer Pra vocês Que essa base É muito Muito boa Minha pele Fica linda Por horas Sem fio Ela tem Essa cobertura Que é mais leve Mas ao mesmo tempo É uma cobertura Que você olha e diz Como tô gata Sabe? Então sim A Celi Me influenciou E eu fui Muito, muito feliz Sendo influenciada Por ela Vamos falar Agora de um produtinho Caro De um produtinho Gringo Que eu preciso dizer Que estou Apaixonada E fui muito Bem influenciada E não me arrependo Que é O pozinho Da Laura Messier Sim Eu comprei Essa versão mini De presente De aniversário E eu fui Influenciada Por ninguém Menos Do que Sandra Pinato Sim gente A Sandra Pinato Sempre falou Muito bem Do pozinho Da Laura Messier Assim como A Nina Mas nesse caso Eu fui influenciada Super pela Sandrinha Sou apaixonada No canal dela Assim como sou No da Jéssica Assim como sou No da Celi E preciso dizer Para vocês Que o trocinho Bom O trocinho Que segura Minha oleosidade E que deixa Minha make Bonita por horas Então valeu Muito a pena O investimento Porque não É um investimento Barato É um investimento Muito, muito caro E valeu demais A pena E por último E não menos importante Eu fui mega Influenciada Pela Carol Monteiro Quando eu comprei A minha Nine shades Da Mariana Saad Essa paletona Aqui Que é muito linda Que é a paleta Também que eu estou usando No dia de hoje Eu só usei uma sombra Dessa paleta E eu consegui fazer Um make linda Que Hoje eu usei A Pump Que é esse tom De laranja Que eu sou Apaixonada Tons quentes Essa paleta Tem aí Essa coleção De tons quentes Que eu gosto Bastante Ela tem tons Cintilantes Que são Maravilhosos Que inclusive Você consegue usar Alguns como iluminador Então amiga Se joga O pan Dessa paleta São imensos Então tipo Vou ter sombra Para três encarnações Seguidas E é isso Fiquei muito feliz De mostrar para vocês Hoje Mais dez produtinhos Em que eu fui Muito feliz No quesito Sendo influenciada Deixe aí nos comentários Se você já foi Influenciada Por algum youtuber Ou até mesmo Por mim Qual foi o produto Que você comprou Por influência E se deu certo Com você ou não Esses dez aqui Até o momento Que eu estou gravando Esse vídeo Como eu disse Já testei nove Porque eu ainda Não testei o corretivo Da Visela Hoje que eu estou gravando Esse vídeo Mas todos os outros nove Eu sou muito feliz E tenho certeza Que eu também vou ser Muito feliz Com esse corretivo Porque eu só estou ouvindo O povo falar bem Dessa belezinha Na internet Tá bom? Para você que está do outro lado Um super beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau